Segundo bloco começando, já que a gente está em final de reality, do segundo reality, vamos lá para o impacto agora, que eu vou conversar com o vencedor do primeiro reality, o Austin Rosa, e é ele quem vai para a cozinha comigo, não com doce tradição, mas em clima de boteco. Solta a vinheta e manda ver o Austin. E é coisa de boteco pintando no pedaço, pois é, a reality está rolando aí, está todo mundo nessa vibe, e já que a gente está na vibe, no oferecimento fiz o refrigerante da Heineken, é maravilhoso. Ó, combinando com o meu microfone, quer ter fiz em casa, quer ter fiz no seu estabelecimento? Mire aí a tela do seu telefone, QR Code, que é a Grau, vai até você e leva o sabor laranja. Nas opções regular, nós temos laranja, guaraná, cola e tônica. E zero, nós temos a versão limão, temos a versão guaraná, temos a versão tônica e cola também, beleza? Sem falar que é o refrigerante com menor quantidade de açúcar no mercado, e tem a chancela do grupo Heineken, né? E na Grau, você vai encontrar a lei de Fizz, muito mais, aquela devassa, aquela baden, muito mais que pertence ao grupo Heineken, show de bola? Pega aí, campeão, vamos brindar, vamos brindar aqui, ó. Vamos brindar, Fábio. Vamos brindar com o Fizz Laranja. Nada melhor, né? Não, é? Hum! Gente, o Austin Rosa, ele venceu, gostosinho, né? Muito bom. Gostosinho, e não é doce, né? Não é. Pois é. O Austin venceu, doce tradição, todo mundo já sabe. E o Austin Rosa e Fábio, eu vou fazer uma parada que tá na vibe, inclusive o seu programa tá indo nessa vibe. Exatamente, Fábio, eu vou mostrar pra você aí em casa. Bem-vindo ao Novo Espaço. Verdade, eu tô super feliz de estar aqui. A sua nova casa. Pois é. A gente faz parte da família, gente. Nossa, essa cozinha aqui é Impacto, montou em dois meses, gente, tá incrível. Loucura. Como pode, gente? Tem montado em dois meses uma cozinha dessa. Nossa, ou lá em casa, ou lá em casa. Tá com Impacto, ó. A rede social da Impacto tá aí pra vocês, tá? Então, Fábio, como a gente tava falando, eu vou apresentar hoje como você pode fazer aí em casa aquele Smash Burger, sabe? Você entra nos aplicativos de delivery e você vai ver que agora, em qualquer... A maioria das lanchonetes que você escolher, vai ter a opção do Smash Burger, que é aquele bug prensado, sabe? Aquela carne prensada e tudo mais. Mas as pessoas têm o utensílio... As pessoas que fazem isso pra vender mesmo as hamburguerias, tem o utensílio que faz a prensagem, correto? Isso, exatamente. Mas se eu quiser fazer na mão... Mas se você quiser na mão, eu vou apresentar uma técnica pra vocês. Usando papel manteiga? Uma técnica chinesa, muito elaborada, extremamente elaborada. Lá vem, eu acho, tá? Que é utilizar dois pedaços de papel manteiga, que aí você vai fazer... Eu vou mostrar aqui como é que faz a bolinha da carne, você coloca em cima de um, coloca o papel em cima... E vai prensando o balão. E a sua prensa é isso aqui, ó. Show! É musculação. É musculação. É isso aí, Fábio. Esse hambúrguer que você vai fazer, qual carne que você utilizou? Então, pra esse hambúrguer, eu utilizei, o pessoal aí de casa saber, eu tô utilizando o assém, porque ele já tem uma porcentagem de gordura que é ideal. Sim, sim. Ele solta a gordura mais fácil. Exatamente. Então, você não precisa misturar outras coisas, outras carnes gordurosas. Fazer um blend, né? Não precisa fazer o blend com o assém, mas o hambúrguer artesanal. Agora, se você gosta de um sabor defumado de bacon, você pode colocar junto da carne, mas eu vou fazer um acompanhamento legal. Então, não vai fazer falta, mas você pode estar utilizando maminha, pode utilizar contra filé, você pode usar peito, outros cortes. O que eu tô trazendo hoje é prazer. Pode usar frango também, quem não comia frango pode usar também. O steak de planta, que já tem pronto no mercado, o pessoal pode fazer também vegetariano, pode usar a soja. Exatamente. E essa técnica do hambúrguer prensado, ela é ideal pra quem gosta daquela carne mais passada, sabe? A carne você vai usar. Quanto de carne tem ali pra quantos estudados de hambúrgueres? Isso aqui. É que eu vou fazer dois hambúrgueres, então, tem 140 gramas. Vou fazer dois de 70, tá? 140 gramas. Tem o pão brioche, os temperos que eu falei. Vou fazer pra acompanhar. Ah, junto da carne eu vou colocar também um queijinho mussarela pra derreter. Mussarela normal mesmo. Mussarela normal, vou mostrar depois de vocês como é que faz na frigideira pra ele ficar bem derretido. Qual vai ser a primeira parte? O preparo da carne? Vou deixar caramelizando a cebola. Ok. E vou fazer o molho que a gente precisa deixar um pouquinho na geladeira pra ele não ficar muito quente. Ok, então, Felicinho, mete o dedo aí e acelera que eu saio de cena que eu gosto de ver o Oscar. Falta só uma coisa aqui ainda. Eu não terminei. Então diz, fala. Você acha que é só isso? Não imagino que você é igual a Coringa, você traz uma cartinha na manga toda vez. Eu vou fazer aqui pra vocês um outro acompanhamento que tá aí em alta, que é uma farofinha de bacon. Você vai fazer farofa de bacon, bicho? Vou. A gente frita bem o bacon na própria gordura, deixa ele bem sequinho depois e a gente tritura ele, vira uma farofinha de bacon. Pode ser num processador ou num liquidificador, aqui eu não tô com um processador em mãos hoje, mas eu vou utilizar a função pulsar do liquidificador. Do liquidificador da Impacto. Da Impacto mesmo. Ok. Vamos ver o campeão mandando ver, né? Eu saio de cena só pra olhar porque eu gosto de ver o cara cozinhando no espirro, só não sei fazer nada. Fui. Vamos lá. Pra cortar essa cebola aqui, gente, bem fininha, eu vou utilizar essa ferramenta aqui que é a mandolina. Tem algumas versões que você pode controlar o corte. Eu peguei essa que eu tenho, só tem esse corte que é mais fininho mesmo, tá? Aí junto dessa mandolina vem uma tampinha, você prende aqui o que você quer fatiar, tá? Dá pra você prender pra você não se cortar porque ela é bem afiável. E aí é só você fazer assim e você já tá fatiando a sua cebola bem fininha pra poder caramelizar. Você pode fazer na ponta da faca também, se você tiver habilidade. Eu prefiro na mandolina que é mais rápida. Agora vamos lá. Pra gente poder caramelizar a cebola, vou deixar a frigideira aqui esquentando, só ligar o fogo dela. Achei fogo. Pode deixar em fogo médio, de médio pra alto, deixa eu controlar aqui. Isso. Fogo médio pra alto, deixa esquentar um pouco, a gente vai colocar aqui manteiga, vai jogar a cebola toda, vai colocar açúcar mascavo e um pouquinho ou de molho shoyu ou molho inglês, o que você preferir. Uma colher mesmo de manteiga já tá bom, tá gente? Açúcar mascavo. Cebola. Vou acrescentar um pouquinho de shoyu, bem pouco mesmo, pra não ficar muito forte. E só pra gente fazer o bechamel, vou colocar agora a cebola piquê aqui no leite pra dar uma matizada. Enquanto isso, eu já vou dando uma fritadinha no meu trigo com a manteiga, pra gente fazer o roux, pra engrossar esse molho. E aí agora que o leite já ferveu, vou tirar a cebola, que foi só pra gente dar uma aromatizada. Vou colocar esse leite agora no roux aqui, onde a gente misturou a manteiga com o trigo. E vou mexer com foie sem parar, pra não empelotar. E aí a gente vai formar o nosso molho bechamel, que vai ser a base do nosso molho de cheddar. E agora mexe até engrossar. E aí depois a gente coloca o cheddar aqui nesse molho bechamel, na base, e a gente vai mexer até dissolver. A cebola caramelizada já tá pronta, é isso que a gente quer, que ela fique bem morena. E um pouco sequinha também, ela vai servir de acompanhamento também pra esse hambúrguer, mas ela vai dentro dele. Então gente, agora o cheddar já tá completamente dissolvido. A gente não quer um molho muito denso, tá? Um molho menos denso, porque depois que esfria, ele vai engrossar mais um pouquinho. Então eu vou transferir esse molho agora, já o molho de cheddar, pra um bowl aqui. E você pode deixar na panela também, mas eu vou transferir pra um bowl, ó. Essa é a consistência dele. Quando esfriar ele vai dar uma engrossada. Eu vou deixar aqui, porque essa aqui vai ser a nossa piscina de cheddar. Ok, já coloquei no bowl. E agora, pra evitar formar aquela película aqui em cima, que fica mais grossinha, eu vou colocar um saco plástico em contato com o molho, tá? Pode ser plástico filme, mas eu tô usando esse plástico aqui mesmo, tá? Que você tem em casa. Agora eu vou deixar na geladeira, enquanto eu termino o preparo das carnes. Então, galera, agora, enquanto o bacon tá aqui fritando pra gente fazer a farofinha do bacon, eu vou mostrar como fazer a carne, tá? Eu tenho aqui 140 gramas de assenho, como eu já tinha falado com o Fabio. Vou colocar um pouquinho de páprica. Adoro páprica, a gente coloca páprica. Eu sou o louco da páprica. O curry eu vou botar só um pouquinho, porque ele é bem forte. Só uma pitadinha. Vou colocar um pouquinho de chimichurri, porque eu gosto muito desse tempero. Também uso em muitas coisas. E uma pitadinha de sal pra gente juntar tudo isso. Ok. Agora, mão na massa, né? Ou mão na carne. Vamos misturar aqui os temperos e eu vou mostrar pra vocês como fazer a técnica milenar do prensamento da carne com papel manteiga. Como eu falei, vou porcionar a carne agora em duas partes de 70 gramas pra gente poder prensar ela no papel manteiga. Então, eu tô aqui com a minha balança. Agora eu vou pesar 70 gramas. Pra gente poder fazer uma bolinha com as mãos mesmo e prensar. Vamos lá, aos poucos, adicionando. Deu, né? Deu. 70 certinho. Agora o que a gente faz? A gente vai pegar ela e fazer uma bola, tá? Um círculo, uma bolinha com as mãos mesmo. Só desligar aqui. É isso aí. Tendo feito essa bolinha, não precisa ser perfeita não, tá, gente? Com as palmas das mãos mesmo. Vou colocar ela aqui no papel manteiga. Vou colocar outro papel manteiga em cima. E agora a gente vai prensar com a mão mesmo. Sem ficar alguma parte mais espessa. Só você apertar. E tá pronta. Nosso smash burger. Nossa carne prensada com papel manteiga. Com as carnes já prensadas e frigideira bem quente, eu aproveitei e deixei um pouquinho da gordura do bacon que eu fritei pra dar um sabor ainda mais especial nessa carne de hambúrguer. E a gente vai pegar com papel manteiga, vai colocar na frigideira e a gente vai tirar nela. Chegando um pouco pro lado. Vou colocar a outra carne. Viu como solta fácil? Papel manteiga. Ele solta bem fácil, não agarra muito. Às vezes dá uma agarradinha, você tira aqui, ó, com a espátula e tá tudo certo. Prontinho. E agora você deixa mais ou menos uns dois minutos de cada lado, ou até o ponto da sua preferência. Eu gosto de deixar bem passado, então dois, três minutos. E ela fica perfeita. E aí, pra gente poder deixar o queijo bem derretido, se você deixar a mussarela assim, ela não vai derreter, o seu hambúrguer vai passar. Então o que a gente faz? A gente vai jogar um gole de água, muito pouca água aqui, e tampar a frigideira, pra ele poder derreter completamente. Essa água vai criar uma fumaça ali dentro e vai fazer o queijo derreter mais rapidamente, não vai deixar a sua carne passar muito do ponto e nem queimar. E agora, com bacon frito na própria gordura, eu já deixei no papel toalha pra ele ficar bem sequinho. Eu vou bater um pouquinho no liquidificador pra formar a nossa farofa de bacon. Pode ser num processador também. Enquanto isso, ó, o pão eu deixei dando uma selada aqui na frigideira da própria carne pra ele pegar um pouquinho do sabor. No processador fica mais fácil de controlar essa farofa, né? Só eu esqueci de trazer detalhe, mas a Impacto tem aqui esse liquidificador que dá pra quebrar o galho. Olha, eu ali de fora, atrás dos... Atrás de Fabinho ali, eu tava babando com você fazendo, agora eu vou babar, não, agora eu vou experimentar. Eu acho que até que incrível pra derreter o queijo. É verdade, Fabio, muita gente não sabe, mas se você não deixar esse vapor pra derreter o queijo, às vezes a carne vai passar do ponto. E o queijo não vai ficar derretido. Exatamente nessa consistência. Vou pegar a Facto, só pra mostrar pra vocês a textura que o queijo fica. Você não gosta. Esse puxa, puxa. Gordo é um problema. Agora eu posso montar pra você, então, Fabio. Vou começar pegando o pão aqui. Você deu uma selada nele? Você deu uma selada nele? Aí ele ficou crocante, ó. Ah, é o segredo. Agora eu vou passar um pouquinho do nosso creme de cheddar. Nossa, olha a textura desse negócio, olha a situação disso aqui. Porque aí, se a carne soltar um pouquinho de água, não vai encharcar o nosso pano. Exatamente. A ideia não é essa, né? Vou passar aqui um pouquinho do creme. Pra dar aquele sabor também, né? Eu não deixei, se vocês puderem ver, eu não deixei ele muito denso, porque isso aqui, Fabio, nada mais é do que uma piscina de cheddar pra você mergulhar o seu hambúrguer. É isso que eu ia falar, você pode dar uma passada nele assim, né? Com certeza, se você quiser. Americano come assim. Agora eu vou colocar as carnes. E aí fica a gosto. E a cebola vai onde? E a cebola vai aqui também, no hambúrguer. Você gosta, Fabio? Cebola caramelizada. Eu amo, eu amo. Eu compro uma geleia pronta, inclusive. Então eu vou colocar aqui pra você... Uma cebolinha bem caramelizada. Nossa senhora! Tudo que é agridoce eu gosto muito. Maravilha, né? É, adoro. Eu amo. E a gente fecha agora com o pão... E a farofa de bacon. Em cima. A farofa também é pra você colocar depois como acompanhamento. Vou pedir mais um pratinho, porque esse aqui eu usarei um pouco. Vivi, traz pra mim lá. Pra gente fazer um prato bonitinho pra ele. Isso, Vi. Obrigado, minha linda. Vamos lá. Vou colocar aqui em outro prato. Essa beleza de hambúrguer artesanal. Smash hambúrguer prensado. Olha o tamanho, bicho. Olha o tamanho da situação. E agora você tem pra acompanhar um molho de cheddar, que você vai fazer uma piscininha pra você mergulhar esse hambúrguer e colocar nada mais do que uma farofinha de bacon. Eu vou fazer o seguinte. Pra cada hambúrguer. Eu vou fazer o seguinte. Você vai pegar uma faquinha. Eu sei que não se corta hambúrguer, mas eu gosto de cortar o hambúrguer pra pessoal ver como que fica a textura. Vamos cortar, então. Então você corta um pedacinho pra mim, porque eu vou mergulhar um pouquinho no chão e vou botar farofinha num pedaço pra você cortar pra mim. Pode ser? Pode ser. Vou pegar uma outra. Ah, não. Essa aqui não. Então, manda ver aí. Essa aqui é a série antes e vamos ver o experimento pra vocês. Mexem-burguer. Vai. Mostra, mano. De volta à realidade, infelizmente. Pode bater palma pra o Oscar aí, por favor. Aí, Felicinho. Ele merece, meu campeão. Bota o carinho pra ele aqui. Me fala, Fábio, agora. Seja sincero, hein. Posso falar uma coisa pra ti? Perfeito. Já era. Vindo de você, eu já sabia que era uma coisa muito gostosa. Mas, vou falar uma coisa pra você. A farofinha de bacon faz toda a diferença. Não é? E o molho de cheddar, como eu disse pra você no início, eu acho que o cheddar é um queijo enjoativo. Não está. Não está. Você deu uma quebrada com o mexamelo nele. Incrível, incrível. Parabéns mais uma vez a você, o Oscar. Obrigado, Fábio. Em breve você tá de volta pra julgar um dos participantes. Tem oito aí pro mata-mata. E espero que vocês em casa reproduzam também. Ó. Se quiser reproduzir pra vender, é uma boa, hein. É uma boa pra quem tá começando. O Oscar, obrigado sempre. Você já é de casa. Volte sempre. E agora é pra olhar o que você passou. O seu olhar é o que você passou. É verdade. Eu que agradeço, Fábio. Mais um convite aí. Sempre. Eu adoro estar nessa cozinha agora. Uma cozinha nova. Verdade. Estreando aqui. A minha estreia nessa cozinha. E eu adorei, gente. A cozinha super funcional. Amei demais. Obrigadão mais uma vez. Nada, amigo. Você já é de casa. Quando quiser, tamo junto. Você é de casa, o Oscar. Turma. Parti agora lá pra Pelinca. Pra sol e neve. E eu tenho mais uma sobremesa. E dica de um filmaço que tá pintando na tela. Nesse mês de julho, tá? Roda aí. Momento, sol e neve. É julho. É mês de férias. E é mês também de mais uma sobremesa. Com a chancelada melhor. Sol e neve. Em todo o Brasil e aqui em Campos. Na Pelinca pertinho de você. Sente que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje. Mais uma delícia do cardápio. Olha só, Fábio, que eu vou explicar pro pessoal de casa. Essa aí é a famosa sopa de chocolate. Bolo de chocolate embebido em conhaque. Opcional. Mergulhado em sopa quente de chocolate ao leite. Servido com sorvete de creme. E decorado com pedaços de morangos frescos. Chantilly. E ainda raspas de chocolate. É de matal, não é? Carimba aqui, por favor, pra sol e neve. Top. E várias receitas. Várias receitas. O gente grava culinária e só pensa em receita, não é? Porque eu uso sol e neve nas minhas receitas. Doces, inclusive. Várias sobremesas eu vou mostrar pra vocês. Em breve, vocês vão conhecer comigo. O Double Cookies. Vocês vão achar que isso aqui é o Hamburger. Não é? Mas não. É uma sobremesa nola do cardápio sol e neve. Que a recorde tá na tela pra vocês acompanharem aí tudo que a gente posta. Todas as promoções que tem na Sol e Neve Campus. E o horário de atendimento também tá aí. Você pode ter delivery. Você pode ter takeaway. Ou você pode vir aqui na nossa unidade que tá linda aí. Olha que eu preparo a minha sopa lá. Olha lá. Foi a linda ali. Como é que é o seu nome mesmo? Francielle. Obrigado sempre pelo carinho que me recebe, tá, meu amor? Obrigado. Família Sol e Neve que sempre tá me recebendo muito bem. E eu amo a sua família com toda certeza. E Kelly e Brunão são incríveis e especiais. Vamos de sopa de chocolate? Quer saber mais? O QR Code tá na tela. É só você apontar aí seu telefone que você vai conferir todas as surpreensas deliciosas com a chancela da melhor que está no Brasil inteiro. E aqui em Campos, na tela do meu programa. O verão está onde você está. Em casa, na sorveteria e em todo lugar. Leve o verão no coração. O ano inteiro leve. Leve o sabor. O sabor, sol e neve. Sol. Por favor, por favor, por favor. Palmas aí, pessoal e neve. Espetáculo, a sopa de chocolate realmente dos deuses. Passa aqui, vocês podem ter sorvete à la carte. Fabinho ainda dando um zoom aí pra vocês. Todos os sabores. Pra vocês, inclusive, se esbaldarem de... De delícias que vocês podem colocar acompanhado, né? Jujuba. Todos os tipos de calda, calda quente. Meu Jesus Cristo, aqui é a sua delícia. E você que tem problema com ingestão com lactose, temos a linha zero lactose. E você que tem problema de ingestão de açúcares, também linha zero açúcar. Beleza? Sol e neve, sempre uma delícia. Te esperando. Eu vou far away. Eu vou far away.